E aí mano, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, estamos aqui pra fazer mais um vídeo no canal Meus queridos, estamos com um convidado aqui que vocês já ouviram falar, o pessoal tá vendo ele nos vídeos anteriores do canal também Que é o Brino, ele tá aqui com o guerreiro dele, né não Brino? E aí? É isso aí mano Então, e a gente tá testando um novo formato de vídeo aqui que a gente tava conversando Como que a gente poderia fazer o assunto de WoW ser um pouquinho mais interessante aqui pra vocês que estão assistindo Então a gente fez um esqueminha aqui de ficar alternando igual vocês estão vendo nesse exato momento as nossas telas, cara Porque eu acho que assim vocês vão ter duas perspectivas Quem teve essa grande ideia, eu já vou dar os créditos aqui, foi o Brino A gente tava sempre querendo gravar junto e tals, mas agora com esse sistema o único trabalho que vai dar é fazer o tal da edição, né mano? Vocês estão ligados que o negócio é pancada, editar 10 giga meu já dava aquela preguiça Imagina editar 20 giga, 10 de cada, né Brino? Vai dar um trabalhinho, haja CPU, viu? Haja CPU pra renderizar esse vídeo, acho que a gente vai arrepender Haja CPU, mano, mas é aquela coisa, não vão ser todos os vídeos que vão ser assim A gente vai tentar trazer conteúdos variados, principalmente pedras, né? Porque pedra é o bagulho que a gente consegue fazer assim Mas dependendo de evento, pra personagem, essas coisas a gente consegue fazer também E mano, se tá todo mundo dentro da masmorra aqui já abrindo A gente vai fazer uma Terra Podre 9 e quem sabe dessa vez aqui a gente dropa a tão sonhada montaria, né? Tô curando, como vocês estão vendo aí nos últimos vídeos, o Brino tá tankando Já tá afiadíssimo Ih, ó Se o Rúlio falou, tá falado, hein? É isso, dá o pulpa nóis aí, dá o red check Coloca... Tá faltando o rantr Dá o red check que ele já apavora, que ele já entra Vou me alimentar aqui Você tem trazido food pras pedras, Brino? Ou você tá vindo na maciota com quem não quer nada, quem não quer gastar gold? Rapaz, eu tô vindo só no dedo Só no dedo Eu não tenho um pote, não tenho comida É, eu tô aqui morrendo pra curar Aí, ó, pro loquezinho Lembrando, mano, o incrível Que se vocês não viram ainda, no canal do Brino vai ter um vídeo exatamente desse jeito Mas outra masmorra que a gente fez, né? Não vai ser a mesma masmorra pra não ficar aquele vídeo repetitivo E naquele vídeo dele Foi eu que montei a PT Eu que chamei os caras Nesse vídeo aqui Foi ele que montou a PT Ele que tá de líder Então, se der merda É culpa do outro Eu só sei que lá a gente fez direito Por mais que eu tenha sido um pouco pessimista Na hora de terminar a pedra Mas deu certo Agora aqui, menino Vamos ver como é que vai ser Meu Deus, tô com medo A pedra é sua, né, Brino? Acabei de falar isso A pedra é minha, guys Vamos lá, né? A pedra é sua Você que manda Let this battle begin Eu só digo a vocês Que o Rully tá confiando demais em mim, mano Só isso que eu digo Cara, o negócio é subir e o, véi Mostra aí, Rully O meu item level aí Eu mostrei na minha telinha Só pra galera O item levelzinho que eu tô fazendo Beleza, eu vou mostrar Pode deixar Já tá mostrado O meu aqui O meu aqui também é 459 E... Tô curando relativo Ai, meu Deus Ai, Jesus Cristo amado Jesus Benedito Não foi eu Não foi eu Ele vira sozinho, tá? É, nossa É foda, véi Já achei que eu ia de falecimento precoce aqui já Vamos só na maci... Eu tô... Esse começo dessa dungeon Eu sempre fico um pouco apreensivo, cara Porque... Aqui é onde a gente decide Se a galera vai quitar ou não vai, sabe? É verdade Até aquele boss ali que... Tasse com os cocôzinhos Você manja das mecânicas aqui, né, Brino? Acho que você já fez bastante... Ah, então... A gente já fez junto já Então, sonho Sonho de consumo A gente só tá aumentando as dificuldades Lembrando que, manos Eu já falei pro Brino aqui A gente upou a minha pedra Que foi a Boralus Que a gente fez no canal dele lá A gente virou uma... Angra 10, velho Quem sabe a gente pode fazer essa angra já também Exatamente Vou poder dar uma brincada Ó, vou dar o stun aqui Na moçada Esse pessoal... Vamos ver se... O Loki tá batendo bem 80k AOE Very nice Beautiful do beautiful Estou enraizado O único problema dessa... Dessa mítica aqui, mano É que muita gente não sabe, mano Muita gente não sabe a mecânica Aquele rolê de escolher o lugar aqui Que tem menos inimigos Você já ganhou a cena, já, né? Já, mano Você já me ensinou Tudo que eu sei, galerinha Ah, não vem com esse papo, não Que eu não sei porra, mano Mano, eu vejo os caras fazendo Aí eu falo mais ou menos como é que é E a galera pesquisa e aprende Porque se for seguir a minha cal A true da true É só... Ainda mais que quando eu dou palpite Nos tanques ainda É só... Trolhos É, um videozinho lá do meu canal Eu dando mó palpite lá Falando, não, faz isso Vai pra esse caminho Faz isso E quando veio Eu tomava hit kill É isso Mas aqui não, rapaz Aqui os tempos são outros Somos pessoas... Ai, meu Deus do céu Somos pessoas diferentes, Brino É, né? Não tira o seu da reta, não Nós não somos mais aqueles mesmos Que quebramos uma pedra agora Que isso, cara? A pedra que quebra a gente não morde Tá brincando Não, tá louco É complicado, gente Gravar muito Porque a gente depende também dos horários A gente trabalha e tudo O... Cara Nossa senhora Achei que não ia dar pra topar a sua vida Mas a gente tá fazendo o possível aí De quanto em quantos dias Você vai postar vídeo lá no YouTube Seu, Brino Mano, eu acho Que ou eu vou postar dia sim, dia não Ou eu vou postar Segunda, quarta e sexta, mano Vai ser um desses dois Eu vou decidir ainda Entendi Pra galera que tá chegando no meu canal Agora, mano Eu tenho postado vídeo todos os dias Basicamente Só domingo que eu não postei Porque domingo, né? Dia de... De descansar um pouco Aí, ao longo da semana Aí, amanhã No caso Vocês vão ver esse vídeo aqui Depois da terça-feira Ou seja No caso, ontem Vocês viram um vídeo Eu abrindo baús A galera tem gostado bastante Desse tipo de conteúdo Aqui no canal Então eu tô tentando variar bastante As coisas Pra gente poder ter um conteúdo Bem diversificado E esse estilo de gameplay Que a gente vai fazer aqui Também vai ser um... Como se fosse uma série, né? Como se fosse um... Uma brincadeirinha de criança Como é bom Como é bom Olha aqui, mano O maluco, o Maeve ali tá... Tem um servidor que chama Maeve, cara Que massa Quem é Maeve, mano? É algum chá daqui, mano? Maeve é aquela mulher das lâminas lá, não é? Aquela mulher... No Legion tinha uma... Falado isso, tem uma Maeve Que é das lâminas também Será que tem alguma coisa a ver com lâminas O nome dela? Nossa, agora lascou A Maeve tinha uma dungeon Que ela aparecia lá no Legion Que você chegava no último boss Ela era o último boss Eu acho que você... Que ela fazia as ilusões Uns negócios assim Quem tá assistindo o vídeo agora Eu acho que vai lembrar Ou eu tô falando muita merda também Pode... Pode acontecer Acontece, né? Acontece A maior parte dos vídeos A galera me corrigiu E aí? Esse boss aqui é muito chato Tem que ter muito interrupt Pode ir, pode ir, pode ir Les do dé Time for a sacrifice Eu já dei o primeiro interrupt muito rápido Pra não dar tempo de todo mundo usar junto Tá ligado? É, mas aparentemente os caras não querem Interromper os front Não Você vai começar os daniários Que eles vão começar a tomar aqui Eu vou ter que chamar o Dett Eu já vou puxar aqui meu Meu Skodalzinho Mano, mas a gente... Mano, sinceramente Eu tô achando que a gente tá jogando muito bem Não, a gente tá... A gente tá conversando bem, né? Isso é importante Isso é ser feliz A gente tá jogando muito bem assim Porque o que eu tô falando é que... A gente é novo nesse negócio de tankar e de... De tankar e de curar, mano Carai, bolhei o C agora aqui E me curei de trivela pra poder... Porque eu tomei esse dano em área, cara Da frente dela Não podia ter tomado não Eu tenho uma pedrinha aqui pra usar de... Caso seja necessário O próximo eu interrompo O Loki botou em você a pedra da ressurreição? Safado Ou ele não botou em ninguém? Em mim não, mano Porque não tá em mim também não O Loki tá segurando a pedra Eu acho que quando a pessoa morrer ele vai e usa, né? Ele deve preferir fazer assim do que... Mano, tivemos um follow aqui Clevison Brigel Brigel Muito obrigado, mano A galera costuma dar o follow aí durante os vídeos Eu tô sempre agradecendo Porque, mano, o canal tá crescendo demais Nesses últimos tempos E... Obrigado mesmo por estarem assistindo Por se inscreverem Por tá comentando É... Tá chegando um ponto que eu tô... Juro pra vocês Eu tô ralando um pouco pra responder os comentários do pessoal, mano Aqui tem que stunar, viu? Aqui tem que stunar esses bichos Porque é cruel demais Aí, ó Tipo isso, tá vendo? Aí Mas deu bom Deu bom Ficou só um... Só um verme gigantesco ali no paladino Mas agora eu... Vou tentar manter ele alive Oh! Mano Eu não vi onde que o bichinho tava apontando, cara Eu tava tentando manter o cara vivo Eu só tomei um... Mano, eu sei que ali dava pra esquipar Só que muitas, muitas, muitas vezes alguém agra ali Se não agra agora Agra é quando a gente morre lá na frente E todo mundo vem caminhando e agra Mas às vezes, mano Eu vi uns caras fazendo pedra mais alta ali E os caras costumam fazer ali mesmo Eu fiz uma 14 quebrada nesse lugar aqui uma vez Com a Bruno e o pessoal lá E os caras puxaram isso aqui, ó Tanto por isso que eu falei Que tem que coordenar stun aqui Aqui os caras costumam dar loss, ó Eles puxam o bicho e dão um lossinho aqui Por causa da patrulha de planta que vem aqui Pra não precisar agrar elas Aí, ó Já fizemos a estreia, Bruno Já morremos Nós dois É porque nós tão gravando junto Se tivesse mais gente na cal A gente tinha morrido com mais pessoas É isso aí, mano Sonei Eu tava falando sobre o que? Eu tava agradecendo o pessoal, né, velho Do canal Mas, mano Tá crescendo Tá bonito de ver, velho A gente tá pegando muito inscrito por dia E queria agradecer vocês Sejam todos bem-vindos E aceitamos sugestões aí Queremos fazer dos nossos respectivos canais aí Os melhores canais de Warcraft do YouTube, mano Tipo No momento a gente não tem trazido tanta notícia A gente foca mais em gameplay Mas futuramente, quem sabe É uma grande pedida pra gente Só que aí demanda mais tempo, né E eu vou acabar pedindo conta do meu serviço lá, rapaz Tô falando, Bruno É, o que acontece muito É porque, querendo ou não A maioria dos canais BR Só é notícia, né Então, tipo Ninguém pega uma televisão E joga Brinca Mas, então A gente tinha que conseguir fazer o melhor dos dois mundos, né, mano Vamos ver se agora em Shadowlands A gente consegue aplicar um pouco mais de Diversidade, mano Porque PVP é uma coisa que eu tô deixando a galera muito em falta E eu sei que o pessoal me pergunta E eu sei que eu tô faltando isso Mas É tudo questão de tempo mesmo, gente Desculpa E de foco, né Porque a gente não tá focando PVP E sim, PVE Mas tudo bem Mas aqui também Outra coisa A gente começou a jogar mais sério agora Depois que a gente começou a jogar junto também Não só eu cobrindo Mas com a galerinha que eu jogo Recentemente Porque o pessoal botou na minha cabeça, mano Porque é muito legal Ser um pouco mais competitivo Não precisa ser aquele cara Tarado, né, velho Que nem come nem dorme Esse cara que faz mais 28 e foda-se É, então Mas, ó, o cara stunou Boa Aqui eu costumo usar esse aqui também, ó Pra me proteger do É bom, é bom, é bom Pra seguir os outros Quando tiver seguindo os outros também Mas é uma boa pedida, mano O Monk, ele é muito utility, né, cara A galera gosta muito de De Monkzinho Porque ele, além de curar bem pra caralho Ele consegue topar a vida dos caras muito fácil Ele ainda é um boneco que tem Tem stun em área Aqui, ó Vou dar um stunzinho aqui E dê um stun junto com alguém Mas foi só Mas foi só pra demonstrar Caralho, esse Hunter Viu a vida por um fio agora É, tá em mim o mob O que tava nele era a arainha, né, né É, não Era a cuspida Do catarrento aqui Beleza É aquela que te monou Nossa, mas foi uma, cara Ele tava, ó, agora, agora Ele tava bufado ainda Tava full buff, mano Catarrento Da lombriga aí Aí, ó Mas essa dungeon aqui Uma das partes mais chatas Que eu acho É limpar essa sala, cara Putz, grila Que chatão limpar isso aqui Mas depois aí É hora de matar o boss Você sabia que a hora Que você tanca o boss Ali no canto Não adianta você Só ficar no canto Porque se a galera Tiver virado Mais ou menos O boss tiver aqui E a galera tiver virada Pro meio da sala Na hora que ele castar o negócio Ele dá a investida No meio da sala Ele não dá investida em você Ah, ele dá a investida Pro lado de alguém Pro lado de alguém Então, a galera tem que desviar São duas skills que ele dá Ele dá a skill Uma cuspida E aí ele casta a investida Eu não sei se é A cada duas ou três investidas Que ele dá Ele dá um Perdeu o controle Que é que ele sai andando Pela sala E cuspindo os bichinhos E aí A única hora Que a gente não tem controle De onde ele vai mesmo É essa hora Da investida Então o bichinho Dá uma investida não Perdeu o controle, né? A cuspida Ai Mano, mas Eu tinha que ter dado Dash na verdade Viu, mano Calma, jovem Oxi Tá apavorado? Esses caras já Ficam dando uma ordem, né, mano? Não, mas Eu acho que ele Achou que eu não tinha visto Porque esse bagulho Esse bagulho come a vida Dos caras Mas na verdade Eles estão com a vida cheia É mó esquisito A cuspida Ai, meu Ai, carai Que susto Eu já tô aqui Meu Deus Pra que lado que o bicho Tá virado, senhor? Como é que faz? Bata todo mundo De uma vez aqui Já era Boa Ó o Hunterzinho, ó, mano Ó o Hunterzinho Você escolheu bem, hein? Montou a PT Dream A PTzinha tá linda, não tá, mano? Tem o que reclamar não aqui, velho A PTzinha foi muito bonita O pessoal tá bacana Mas é que eu falo pro galera aqui do canal, mano E o É um bagulho chato É um trem chato, mano Mas é necessário quando você começa a jogar Porque Às vezes você acaba desistindo do jogo Porque você não tá conseguindo fazer as coisas E é porque você tá pegando um pessoal que não quer nada com nada É um pessoal que Simplesmente não quer fazer a pedra Ao primeiro a dificuldade Os caras já quitam Isso aí é um bagulho muito chato, mano Muito chato É, mano Já tem um servidorzinho aí, né? Que a gente já sabe Que os caras tem costume bem maior de quitar É Tem Tem essa Tem esse problema Não queremos apontar nomes Mas existem servidores que Que por experiência própria A gente prefere evitar, cara Por Mas é, né? Né? Às vezes acontece da gente jogar junto Tem pessoas muito boas nesse servidor também Eu contei pro pessoal que teve uma vez que A gente tava jogando lá Eu entrei numa PT Que tinha uma galera desse servidor E, mano A gente fez muito rápido a pedra E era 10 mais a pedra ainda Só que, infelizmente Como Servidores do Brasil tem Dos Estados Unidos tem Existem pessoas que não querem nada com nada, né? Cara, entrou um bagulho no meu olho aqui Acho que esse bicho cuspiu alguma coisa no meu olho, cara Sério Mas não tá lacrimejando um pouco Tá jorrando Nossa, é Só porque você falou aí, ó Cuidado Esses venenos, esses poison Ó, vou dar uma estonada aqui Então, qual que é a pegada? A gente Você fica com o bicho na sua frente Até ele cuspir em você Aí depois a gente entra na frente aqui E estaca junto contigo Porque é nessa hora Que ele vai dar a investida Aí ele vai castar a investida A gente sai Mas vamos torcer pra galera saber disso Se não souber A gente vai ter que catar o boss Lá na puta que variu É, se eu puder dar uma dica, mano Que ajuda muito na hora de criar A pedra É você ver Pode ir Se aquela galerinha já fez Essa pedra É isso aí Importante Traz mais Traz mais Traz mais Traz mais É aqui em cima Isso, isso, isso Aí Tá vendo que ele virou a investida Pra outro cara? O cara tá moscando Tá moscando, mano Tá moscando, irmão Vou guardar minhas curas potentes Agora ele vai dar a investida de novo Ele cuspiu isso aqui Ele vai dar a investida É só a gente ficar virado pra parede Aí ele vai lá no orlock Que tá lá longe É, o único que tá nas costas dele É o que ele vai querer virar Não, boa Isso, mas não toma, né, Hunter? É, né Vamos trazer pra cá, mas Não, não O que você tá fazendo? Mantenha ele virado pra lá Calma, tô virando pra cá Calma Calma, bebê Desculpa Agora Essa perda de controle aqui, mano É foda É foda, é foda, é foda Porque tem que manter a galera O life Aqui não adianta voltar muito pra lá Porque tem que pisar nos cocôzinhos dele, né? É, então Agora você volta Agora você pode voltar Tem que tomar esses aqui Isso Opa, vai cuspir Cuidado O Hunter toma todas essas cuspidas Hunter Tô descendo o Hunter, né, mano? Depois que eu criei meu Hunter lá Eu não posso falar mal mais Nada contra, tá, guys? Nada contra Tomou outra investida, velho Ai, ai, ai O Hunter tomou outra Ele vai tomar mais uma investida Antes desse boss acabar Eu não tenho certeza que eu tenho Ele já cuspiu Meu Deus, meu mouse enroscou Meu mouse enroscou Não, não, não Calma Under control Mata logo esse Não, tamo bem Tamo bem Olha uma montaria vindo Olha uma montaria vindo do Hulley Nossa, mano É essa montaria aqui que eu queria muito, mano Na moral Eu juro a tu Se eu dropar nesse vídeo Eu te dou Nem fudendo Eu vou morrer abrindo Ai, meu Deus O que aconteceu aqui, velho? Ai, eu tava perdendo vida ali, mano Pode puxar, velho Não sei, não Caralho Eu fiquei com medo de morrer, mano Falei, ah, não Ficou sem fôlego Caralho, não É que você falou da montaria lá Minha vida começou a baixar Isso Belo stun, mano Belo Beautiful Nossa Quanto mais você me elogia Mais eu tento jogar Olha aí, ó Mais um Aí, ó Vou até dar Nossa, até dei um dispel Não sei o que Opa, vou até subir minha vida aqui Porque tá uma coisa Né Eu tô apertando a skill errado aqui Calma Cite back Eu poderia ter dispelado você duas vezes Mas Porque faltou Faltou experiência do healer Ainda bem que eu dei aquela andadinha pra trás, né Já deu aquela ajuda Brinho, se cair a montaria Se cair Você mexeu com Eu baixo aí na sua casa Eu não sei nem onde você mora Promessa é dívida, mano Promessa é dívida Tá registrado, moçada Mano O pior Seria se dropasse O que você não ia falar Na minha cabeça Ah, que merda, viu Dropei uma montaria Mas aí foi justo no vídeo que eu prometi Pô, olha Ô, merda Eu ia ter dropado na próxima E vou dropando o que eu prometo Cara, mas é Essa masmorra aqui Ela é meio chata de fazer Mas pelo risco de ganhar essa montaria aí De ter essa sorte Vale a pena Olha quando o proc é a essência do reviver Vocês viram mostrar o proc de cura Que deu aqui na frente, cara É a essência, é isso Porque a galera deve curar com o Monk E achar muito esquisito Porque acha que o Monk não tem cura em área Então basicamente é esse combi que eu tenho aqui É uma skill do chá do foco do trovão É o reviver Que já cura todo mundo em área E depois eu puxo a Odete Que a Odete fica pulando de um em um Pra poder curar E eu chamo Meu Deus Meu pai tá me ligando Pai, desculpa Depois eu te ligo Não posso parar agora I can't stop now Se eu fosse o Hunter Eu ia fazer igual os caras Eu botava o... Ai Ô, merda Caralho Eu fui dar um stunzinho nele Eu interrompi com o stun Ó o danozinho do Brindo, mano Tá bonzinho também, viu Caraca, meu pai tá me ligando, mano Nessa hora O que será que aconteceu? Brindo, meu senhor Monk, mano Não tem que ter medo de usar bolha não Viu? Que o negócio tá complicado Taca a bolha em um E cura a trivela no outro Porque aqui é um pool grandinho, velho Os bichos tão ficando forte Estunei aqui sem querer E acertei na hora Na hora boa Não mata esse cara Por favor, não Eu não vou dar nem Skill em área aqui, mano Pô, mataram É, não tem como A galera tá brilhando no AoE AoE Ai, meu Deus Olha o tamanho desse cara Minha mana foi pro saco já Nesse pool Vai pra lá Já faz um orb de segurança aqui Esse aqui é Já viu aquela musiquinha Mais on Como é que é mesmo? No, no My no no square No, no Como é que é mesmo? Esqueci No, no My no no square No, no É alguma coisa assim Eu não sei É o memezinho do cara Jogando CS Ele tá dançando dentro do elevador Aí os caras tentam entrar no elevador Ele não deixa A galera deve saber A galera deve saber Mano, pode puxar Aqui tem que dar interrupt mesmo Não tem desculpa E quando o totem aparecer Sai de perto Não tem desculpa Destrói-lo Agora Boa, boa Interromper o segundo Tem que estourar Nossa, foi muito bom aqui Eu interrompi um Quero interromper o outro É, a gente ainda pode Boa Ó, este toonzinho Ah, eles são imunes Estou Vou interromper em dois segundos Caralho, véi Ó o totem Sai de perto do totem A gente desaparece do totem Ah, é o cara Ficou perto do totem O totem é exposed Vou renascer o cara aqui Quem que morreu? Quem que você acha? Quem que morreu? O cara pode bater de longe Ele tá melee ali na treta Ah não, ele tava... Ah não Bom, aqui Let's go Let's go, né? Let's go Não, mas... O que? O cara que foi pra onde? Caralho N-A-taunt Vamos ver É aqui que o menino Tem que dar dispel Ali Oh moçada Façam os que vocês Tem que fazer aí Pelo amor de Deus Eu vou usar meus cooldowns aqui Porque aí eu não tendo Que me curar Eu consigo curar Melhor PT Eu despelei o Hunter Mas eu vou tomar um dano violento agora Porque eu não me despelei Não tomei Nice Ó, eu já vou te ajudar aqui Eu vou tomar pouco dano agora Tô bufado Não, tá de boa Nossa, tá dream Tá dream, Brino Meu Deus do céu Nessa luta aqui O tanque faz muita diferença Muita diferença Ai, ai, ô, 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 mano Vim, eu tomei hitkill, viado Gosto de ver sim Cara Mano, não tem Primeiro wipe Mano, não tem explicação Esse hitkill que eu tomei, não? Ah não, tem porque eu tomei a bolha ali, velho Ela nasceu na minha cara Vamos lá, mano Vamos lá que dá tempo ainda É, eu preciso Preciso dessa pedra Pra subir o Iô, né? Precisamos, cara Mas a gente tá fazendo Bagulho até que rápido, mano, mas Engraçado, quando a gente olha No tempo da pedra ali, parece que sempre tá A porcentagem Tá boa, a gente já fez bastante coisa Então a gente pode esquipar um pouquinho ali na frente, né? É porque essa parte Aqui do segundo boss É muito chata, mano Tem que limpar todos esses mobzinhos Ao redor e tal, nossa, mano Se a gente chegar com 5 minutos Lá no último boss, a gente faz ele Ah, se chegar lá com 4 Acho que ainda vai O DPS tá muito alto O DPS tá muito, muito alto A parada é... É, não sei O problema é que eu tomei o hit kill dele, velho Aí, nossa senhora Eu ia entrar dentro do boss pra ressalcar o cara Você bota fé nisso? Nossa, ia ser lindo, hein? Aí é bom que a pedra... O vídeo é seu É, aí já... Aí ia Lush, tem que ilustar Aqui tem que ilustar Aqui tem que ilustar, mano Esse boss, ele mata a gente de hit kill O outro não Vamos lá Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá Sem perder tempo, mano Eu vou até mudar meu posicionamento Que o outro posicionamento não foi Ok Mano, o cara não tá indo O Paladino não vai explodir O Paladino não explodiu o cogumelo E me dá coisa, me dá coisa Que coisa, velho Eu tomei a bolinha, mano Eu tomei a... Ah, tá, não Calma que eu tava meio... Meio... Perdido aqui Não deu pra desviar da bolinha, mano Mano, o bagulho botou a contagem japonesa ali no link dele Que doideira Isso Isso que é foda Essas bolinhas, mano Ah, não pode ficar perto dele, velho Nossa Senhora Paladino Nossa, eu salvei ele No tempo pra usar os bagulho Mata, pelo amor de Deus É porque a hora que ele dá esse Corruption Bloom aí E explode Rebenta, cara Ai, pelo amor de Deus Vai, mata o boy Isso Nossa, até eu vou bater aqui, cara Tô com medo Vai, vai, menino Vai, 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 vai Vai, boy, moleque Ai, caralho Meu amigo Dá bem a bolinha ainda Enia Nossa Senhora, velho Vamos embora, vamos embora Ainda bem que o próximo boss é bem pertinho, velho Caralho, velho Não sei por que a gente tomou tanta pancada nesse bicho, não A galera dos comentários vai explicar pra nós o que nós fizemos de errado É Explica aí pra nós Vai, brindo, vai, brindo, vai, brindo Vai, vai, gera pra eu estar com a cobra já Calma, calma Mano, eu vou mudar o botão do meu pulo, velho Vou começar a bater nos bichos também, velho Uma coisa que eu tô pecando muito na hora de curar é que eu não tô fazendo a boa aqui no DPS Vamos lá, ó Que aí o meu dano é baixo O seu dano é baixo A gente consegue... Eu acho Vou mandar um esqueleto aqui, velho É, pode fazer aqui, pode fazer esse meio, pode fazer Preciso de uma porcentagenzinha aqui É, e aqui é mais seguro do que fazer do que lá ali na frente Vou dar um interrupt aqui Um stunzinho Só tirei eles do coisa pra poder dar o interrupt em todo mundo, tá? Se não... Não, tá tranquilo, velho Seis minutos Galera, eu tenho que deitar eles mais ou menos junto Vou ajudar a bater nesse aqui que tá... Esse último boss há mais ou menos uns dois minutinhos, mano Se fizer bem feito Deixa a galera bater nele pra nascer os negócios, né? Só que a gente não vai ter lunch pra usar nele Mas... Mas lá o dano do boss é um pouco mais previsível, né, velho Aqui nesse bicho eu não entendo essas explosões que ele dá do nada E crel É, o que eu falo lá, mano É que tem que ter o dano alto A gente tem Por quê? Pra gente matar rápido E não sujar tanto a sala Ali o aipa quando demora pra matar Vamos pela cobra Vamos esquipar aqui Mata o bichão Esquipa e mata os dois lá na frente Que a coisa a gente volta e pega alguma cobra A gente tem que fazer isso logo Mais cinco minutos já É, então Sai da frente Isso aí dói pra caralho Hunter tomando todas Ah, muito ruim essas skills que eles viram, mano Eu não tenho controle sobre essas skills Ah, mas isso aí... Ah, mas é só pular aqui, mano E já era Eu sou péssimo em fazer isso Aí você, mano? Eu não sei, mano Não, não, é aqui, ó Boa, só vai pegar a cobrinha da frente aí Acho que ela nem precisa também Só pegar os grandão Se ninguém puxar, né Porque se alguém puxar, lascou Deus nos abençoe Não toma isso aí de frente Nossa, mas eu saí na hora, velho Meu Deus do Jesus amado O Hunter tomou O Hunter Nossa, eu tô na sorte do senhor aqui Meu Deus Usei meus cooldowns tudo Só pra não morrer mais ninguém Chamei até Odete Que eu não queria ter chamado Caraca, velho Vamos lá No último boss Se a gente matar aqui E jogar o boss certo A gente termina No tempo, é Só o paladrino Mano, isso aí é pra você ver A gente tá jogando tryhard, mano A gente tá indo no nosso limite Cadê Warlock? Ele tá por aqui Eu tô vendo os foguinhos dele passeando aí Boa Deu, deu Porcentagem certinho, Brino Meu Deus, velho Calculated Calculated Vem montaria Vem pro pai Se não terminar no tempo Mas a gente ganhar a montaria Já tá a Dream Você tem o dobro de chance, né De ganhar a montaria nessa aqui É, exatamente Se eu tivesse a moedinha Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Aqui o bagulho A gente tem que ficar Ficar na frente dele Ficar na frente dele Aí quando ele castar o bagulho A gente passa por debaixo da perna dele Tá, mas eu boto na parede Ah, ele cuspiu pra ir Ah, então aí a gente Aí já não tenho muita escolha, né Eu não sei nem o que tá acontecendo também Eu vou meio que dar umas rodeadinhas aqui Ó, fica dentro da luz Limp o chão Tem que limpar o chão também, no caso Isso, tem que ficar na luz Olha lá, ó Entra debaixo da perna dele Debaixo da perna dele Debaixo da perna dele Debaixo da perna dele Não, mas eu já tô nas costas aqui Pra mim É tá tranquilo Mano Trazer ele pra lá As bolinhas Isso Aí, ó Por exemplo, agora Agora fodeu Por quê? Não, porque agora Não tinha como Passar por debaixo da perna dele Quando ele castou o trem Nossa, o Warlock Vou usar a bolha nele, velho Porque eu não... Calma Muita bolinha aí Vou me bufar, mano Pra eu não tomar tanto dano Ah, tá... Tá todo mundo apanhando O Hunter também Ele tá apanhando só tudo Jesus, amado Eu vou ter que ficar caminhando, velho Na sala Não dá pra parar, não Tem essas bolas aí Tá muito perto, velho Fodeu 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 pra caralho Vai, huli Vai, huli Tu consegue, moleque Ai, caralho Vai, huli Todo mundo na torcida Meu Jesus Cristo As bolas atrás Ai, meu Deus Atrás é pior Caralho Aqui é kiteback, velho É full kiteback, mano Kiteback Vou até bater no bicho junto Mano, eu vou sair Eu vou sair daí, mano Eu não vou ficar parado, não Esse boss aqui Não é pra Não é pra Tancar parado, velho Ou tanto de bola lá atrás É, não Você não pode tomar Essa bola dele, não Tomar essa aí dá muito dano Meu Deus do céu Caralho Quase fui Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos lá, vamos lá, velho Mata essa porrinha aqui, ó Beware! Ruiu, vale tudo. Nossa. Eu precisava de um mais nove aqui? Qual que é esse aqui mesmo? Under. Aí, ó. Under pra mim. É under aqui? Não. É, né? Serra podre? Eu não sei. Acho que é. Acho que é. Mano, meu olho tá ardendo demais, véi. Acho que é emoção, gente. O único item que eu precisava de todos que droparam foi o meu. Não acredito que eu dropei. Dropei não, que eu consegui curar. Caraca, Rui. Jogamos muito, mano. Jogamos muito. Mano, teve três vezes que eu achei que tu ia morrer ali. Pô, pessoal. Tinha... Cara, esse reviver aqui teve uma hora que, mano, eu falei, nossa, não tenho o que usar. Eu apertei o reviver e ele me curou um tantinho da vida, assim, que foi o suficiente pra poder voltar em combate, cara. Foi show. Muito boa essa luta aí pra vocês aí do canal do Ruiu entender que nós tá no 3 hard mesmo, véi. Cara, 4, 5, 9 também. Tinha que curar isso aqui, né, mano? Se não curasse, seria meio... Mas eu acho legal o que a gente fez no tempo, sabe? Com os DPS que a gente não conhece, mesmo, por exemplo, o Hunter tomando todas as mecânicas ali, a gente conseguiu fazer uns negócios com o joinha. Mas, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram, deixa os comentários aí pra gente. É difícil a gente achar um cara que realmente grave conteúdo, que tenha qualidade, que a gente possa fazer esse tipo de trabalho junto. E o Brino é esse cara. Se vocês não conhecem o trabalho dele, por favor, dá um pulo no canal dele lá também. O link tá na descrição. É o primeiro link na descrição desse vídeo. E se vocês forem lá, se inscreverem, vai motivar mais o cara a fazer vídeo aí. E vocês vão ver que eu não tô falando brincadeira quando eu falo que a qualidade dele é boa. Brino, não chora, mas... Mas é isso, mano. Nossa, você vai ver aí, mano. Tem tantas vezes que você falou as paradas que você vai ter que ver meu vídeo, velho. Tem uns caras de boca aí e... E tem um vídeo meu lá, mano. Tem um vídeo meu no canal dele lá e quero que vocês comentem. Ah, vim por causa do Hulia aqui. Mesmo vocês não terem ido mesmo por minha causa, vocês aparecem lá de paraquedas, vocês comentam também. E é isso, né, Brino? É isso. É isso, é isso, mano. E a nova aérea do canalzinho do Order of Warcraft tá chegando, mano. Se preparem pra conteúdo de qualidade aí. É isso aí. É só isso que eu vi. Forte abraço, galera. Obrigado. Tamo junto. E dá uma lida na descrição do vídeo aí, que tá tudo aí. Valeu!